No Vale do Rio Doce, um professor de 37 anos, que era investigado pelo crime de estupro de vulnerável, ele foi preso nessa terça-feira. A prisão foi realizada pela Polícia Civil na cidade de Coroací. Eu vou chamar o Roberto Tomás de volta para ele repercutir esse assunto terrível aqui, Tomás. Foi na casa desse professor que a Polícia Civil cumpriu o mandado de busca e apreensão, Nico, e lá na casa dele a polícia colheu materiais que comprovam, na verdade, a situação de estupro de vulnerável. No caso, Nico, a denúncia é que ele cometia atos libidinosos contra os adolescentes de 13, 14 anos e, segundo informações, eram sempre meninas, que ele, como professor de educação física, fazia essas práticas. Então, a denúncia foi por essa questão. A polícia chegou a conduzi-lo para a delegacia, mas teve que liberá-lo por falta de provas, Nico. Mas a investigação continua contra esse professor lá da cidade de Coroací, Nico. É um assunto mindroso, né, Tomás? A gente acompanha de perto, né, porque a gente não está aqui com pretensão de condenar a ninguém, né? A polícia é quem faz o trabalho, as diligências são feitas, aí pega computador, faz perícia, analisa material, né, qualquer material que tenha lá, ouve pessoas. A polícia tem a forma de trabalhar, né, mas é um crime muito asqueroso, é muito asqueroso. Vamos aguardar os desdobramentos disso na nossa querida cidade de Coroací. Obrigado, Roberto Tomás. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no BG.